Mariana, em duas décadas a rede de esgoto avançou somente 18%. Se atualmente a coleta chega a 62% da população, como é que a gente vai ampliar em 38% em apenas seis anos, como propõe a ONU? Aqui, assim, acho que o caos dessa questão em particular aqui no Brasil parece que ainda... E é uma grande desigualdade, né? Eu não sei como ainda não sensibiliza mais, assim, as pessoas, porque não tem plano. Essa conta básica que você fez, que da forma como a gente vai, simplesmente não entrega. E eu acho que, assim, para você sair disso, tem que ter um plano, assumir uma responsabilidade muito mais forte em relação a isso. Não dá para deixar rolar, né? Você faz o macro de saneamento, é um instrumento, é um instrumento, mas você não pode parar ali. Tem um processo de indução disso que tem que ser muito mais ativo do que a gente tem feito até agora, até porque parece, também, que esse debate fica todo isolado, né? Mas, assim, saneamento está associado a tudo. Quando a gente pensa em qualidade da educação, por exemplo, são crianças que, por mais ser melhor a escola, elas voltam para essas casas sem saneamento. Que condição de aprendizado a gente está, de fato, colocando para elas ali, né? E aí, o desdobramento. Então, é o aprendizado, é a produtividade, se quiser falar, a economia. Então, tem um monte de coisa que a gente não assume com a responsabilidade. Isso aqui é muito sério, não é fácil fazer, tem um grande investimento e tem uma tecnologia no processo todo de implementação do saneamento que envolve, enfim, melhorias urbanas, habitacionais, relação com toda uma questão social que a gente ainda não achou um mecanismo de fazer. Então, infelizmente, as notícias só comprovam uma situação muito triste. João, o tema saneamento básico já foi prioridade em algum governo? Olha, eu vou até fazer uma certa justiça, né? No governo militar, em um determinado momento, foi prioridade, se fez um banco para desenvolver isso, que era o BNH. O BNH cuidava de saneamento e habitação. Então, até tem que se fazer justiça. E se avançou muito ali. Não sei se avançou da maneira correta, porque se criou as grandes empresas de saneamento estatais, mas isso é uma outra história. Agora, é o que a Mariana disse, precisa ter uma ação de incentivo e de execução. Não basta você mudar o marco, né? Por exemplo, você poderia, o governo poderia criar uma linha de recursos para as prefeituras sobre performance das prefeituras em saneamento. Então, a prefeitura tem lá 38% ou 48% de residências sem saneamento. Ora, a cada X residências onde você levar saneamento, eu, o governo federal, repassa você, a fundo perdido, tantos milhares de reais. Eu não tenho medo de fazer uma proposta dessa. Isso seria fantástico. Você traz. Porque a Mariana tem razão também sobre a tecnologia. Agora, a tecnologia em saneamento avançou muito do ponto de vista do saneamento mais micro. É mais simples hoje, mais barato, inclusive. Então, você poderia começar fazendo uma mobilização muito grande nas pequenas e médias cidades, dando incentivo ao prefeito, incentivo financeiro. Isso, por exemplo, fica a sugestão aí ao senhor de deputados.